Oi, eu sou o Júnior Silveira, tenho 34 anos e eu não vou te ensinar como ganhar um milhão e quarenta e dois mil reais, mas vou te ensinar coisas incríveis que você precisa saber sobre o dinheiro em inglês nos Estados Unidos. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem com esse vídeo para te explicar um pouquinho mais sobre o dinheiro nos Estados Unidos. Hoje nós vamos falar de dólar, rapaz, é dólar, eu tô rico aqui, muito bem. E esse vídeo, é claro, foi inspirado na Betina, aquela jovem investidora que tá aparecendo em tudo que é canto na internet, em WhatsApp, em YouTube, em Facebook, essa mulher tá em todo lugar. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e um milhão e quarenta e dois mil reais de patrimônio acumulado. E ela me inspirou a fazer esse vídeo contando um pouco mais pra vocês sobre dinheiro nos Estados Unidos, sobre dólares, muito bem. Então já peço a sua inscrição neste canal, inscreva-se neste canal e ative o belzinho, dê um tapa na orelha dele pra você receber todos os vídeos novos. E também não se esquece de me seguir lá em todas as redes sociais, porque lá você também vai conferir mais dicas de inglês. Então vamos lá, dólar é o dinheiro, a moeda oficial dos Estados Unidos, certo? Muito bem. Então vamos começar aqui por moeda, moeda em inglês é coin, coin. Então temos aqui algumas moedas. E as moedas nos Estados Unidos, elas são diferentinhas do Brasil, por quê? Pra começar, porque elas não têm números, as moedas lá não têm números. E também tem tamanhos diferentes, certo? E também tem apelidos, vamos dizer assim. Então temos aqui a moeda de um centavo, né? A moeda de um centavo. Olha que pequenininha, a moeda de um centavo. Que em inglês você pode falar one cent, mas o apelido dela, o apelido carinhoso dela é penny. Penny. Tá? Então one cent, penny. Logo depois nós temos a moeda de cinco centavos. Cinco centavos, five cents. Aqui ó, cinco centavos, five cents. Ou nickel. Nickel. Certo? Tem até o nome daquela banda Nickelback, que significa cinco centavos de volta, cinco centavos de troco. É, decepcionante, né? Depois nós temos a moeda de dez centavos. Ten cents. Or you can call it dime. Dime. Você pode chamá-la de dime também. E olha só a diferença de tamanho da moeda de cinco centavos e de dez centavos, ó. Então temos aqui nickel e dime. É, a moeda de dez é bem menor do que a de five cents. Nickel. Depois nós temos quarter. Quarter, que é a moeda de vinte e cinco centavos, tá? Quarter. Porque é um quarto de dólar, certo? Então, quarter. Tem também duas moedas mais, que é half dollar. Half dollar, que seria fifty cents. O nome lá do cantor, né? Fifty cents, cinquenta centavos. Half dollar, que é metade do dólar. E também a moeda de um dólar, que chamamos de dollar coin. Dollar coin. Aparecendo aqui na tela, porque eu não tenho essas moedas, né? Eu gastei tudo. Então, fica aí as moedas na tela. Depois nós vamos para cédulas. Cédulas em inglês. Bill. Tá? Vamos começar aqui com a cédula de um dólar, certo? Então nós temos aqui one dollar bill. One dollar bill. Tá? E aparece aqui atrás. In God We Trust. In God We Trust. Ou seja, nós acreditamos, nós confiamos em Deus. E temos aqui o George Washington, né? Aparecendo na one dollar bill. Depois nós temos a cédula de cinco dólares, né? Five dollars. So we have here a five dollar bill. Five dollar bill. Ok? Também temos em God We Trust com o Abraham Lincoln. Como o presidente que aparece aqui. Logo depois nós temos a cédula de dez dólares. So we have here a ten dollar bill. Ten dollar bill. Ten dollars. Também tem em God We Trust in the back. Alexander Hamilton. Alexander Hamilton. Eu colei aqui. Depois nós temos a cédula de vinte dólares. Mas eu gastei e infelizmente eu não tenho aqui, mas vou colocar aqui na tela. Então nós temos a twenty dollar bill. A twenty dollar bill. Or twenty dollars. Ok? Depois nós temos a cédula de cinquenta dólares, né? Vou colocar aqui, ó. Fifty dollars. Or fifty dollar bill. Fifty dollar bill. Com o presidente Ulysses Grant. Acho que é assim a pronúncia do nome dele. E depois nós temos esta cédula aqui, ó. A grandona aqui. Olha a bichona aqui. Muito bem. One hundred dollars. One hundred dollars. Ou você pode chamar também de hundred dollar bill. Tá? A cédula de cem dólares. Aqui nós temos o Benjamin Franklin. Tá? Também temos em God We Trust in the back. Na traseira aqui. E se você chega numa loja e fala assim. Você tem troco pra cem. Em inglês você pode falar assim, ó. Can you break a hundred? Can you break a hundred? Você pode quebrar cem. Literalmente falando, né? Porque você vai quebrar a cédula. Vai transformá-la em várias outras. Então anota aí. Can you break a hundred? Or can you break a fifty? Sabe aquela gíria que a gente fala pra dinheiro? Ah, dois mangos. Cinco paus. Ah, um cascalho. Sabe essa gíria pra dinheiro? Em inglês você pode chamar de buck. Buck. Então aqui eu tenho one buck. Certo? E aqui depois eu tenho five bucks. Five bucks. Cinco paus. Cinco mangos. Né? One hundred bucks. Sem mangos. E tudo que eu tenho aqui é cash. Cash. Que é dinheiro. Você também pode chamar de money. E atenção na pronúncia, hein? Não é money. É money. 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 Se você vai fazer um pagamento com cartão de crédito, por exemplo, você vai usar o seu credit card. Ok? Credit card. Cartão de crédito. Então você fala assim, ah, eu vou pagar com cartão. Você pode falar assim, I will charge it. I will charge it. Ou seja, eu vou pagar com cartão. Logo a palavra charge, que significa cobrar também, pode ser usada no sentido de fazer um pagamento com cartão de crédito. Ok? Então é comum você chegar na loja e as pessoas perguntarem assim pra você, cash or charge? Se você vai pagar com cash, cash please. Se você vai passar com o cartão, você pode falar, charge please. Or I will charge it. Se eu chego numa loja e vou comprar um produto que custa 90 dólares, 90 dólares, e aí eu dou uma bill de 100, 100 dólares, e aí a pessoa vai me devolver o quê? Ten dollars, ok? She's going to give me ten dollars back. Então esse aqui é o meu troco. Troco em inglês, change. Change. Que é a mesma palavra pra troca, não é? Então troca, troco, change. Ok? So, this is my change. E uma coisa legal de você saber é que os produtos nos Estados Unidos, quando você chegar no caixa, ele não vai chegar com aquele preço que você viu ali na prateleira. Geralmente você tem ali os acréscimos dos impostos, as taxas, né? As taxas variam de estado pra estado, mas calculamos aí uma média de 6% a mais do valor do produto que você vai pagar no caixa, tá? Então muita gente se confunde, acha, pô, um dólar? Que barato, aí chega lá no caixa e tá um dólar e minha matemática é horrível, eu faço as contas aí, um dólar e pouquinho, e aí a pessoa, pô, mas eu vi lá, mas você não calculou as taxas, né? Então presta atenção nesse detalhe toda vez que você for fazer compras lá. A nossa querida Betina juntou 1 milhão e 42 mil reais, certo? Como que seria isso em inglês? Como que a gente fala 1 milhão e 42 mil reais em inglês? Falaríamos 1 milhão e 42 mil reais em inglês. 1 milhão e 42 mil reais. Então é muito fácil, né? 1 milhão, 1 milhão, 42, 42, thousand. Thousand é mil, ok? E assim vai. 2 milhões, 2 milhão. E atenção, não tem o S, tá? 2 milhão, 2 milhões, 3 milhões. 3 milhão, 4 milhão, 4 milhão e assim vai. O S em milhão você usa só quando você não diz a quantidade específica de milhões. Então, por exemplo, ela ganhou milhões na loteria. She won millions in the lottery, ok? Porque não tem a quantidade certa, ela ganhou milhões. E quando você especifica a quantidade certa, você não usa o S no milhão. A mesma coisa com 100, né? One hundred, two hundred, three hundred. Centenas de dólares, por exemplo. Hundreds of dollars. Porque não tem a quantidade específica das centenas de dólares. So, I'm going to save all my fortune here, ok? My bills, my dollars, my coins in my piggy bank. My piggy bank, que é o porquinho, tá? O meu cofinho, piggy bank. Então, conclusão. O que eu acho tudo isso da Bettina? Bettina, se você juntou 1 milhão e 42 mil reais, 1 milhão, 42,000 reais, De uma forma legal, lícita, trabalhando, investindo o seu dinheiro, De uma forma honesta? Parabéns, minha querida, parabéns. A gente sabe que no Brasil, pra muitas pessoas, é feio ter dinheiro, né? É feio você ter sucesso. Ninguém gosta disso, mas deveria ser uma realidade diferente, né? As pessoas deveriam cumprimentar, se inspirar E felicitar as pessoas que conseguem isso, né? Mas a gente sabe como é que é inveja, né? O que é o plano? Este é um canal de inglês com entretenimento E é claro que eu não pude deixar passar aí a chance De pegar esse assunto que está sendo tão discutido da Bettina E transformar em algo que possa acrescentar pra você Como aprender um novo idioma, aprender uma curiosidade Alguma coisa cultural de um outro país Pra que você cresça não só financeiramente, mas também intelectualmente falando E que você passe conhecimento Esse conhecimento pras outras pessoas também, tá? Por isso que eu peço que você compartilhe este vídeo Deixa o like nesse vídeo pra ficar feliz Inscreva-se neste canal Ative o belzinho Dê um tapa na orelha dele pra você receber os próximos vídeos E também me segue lá no Instagram No Facebook Em todas as minhas redes sociais Pra você continuar aprendendo mais inglês Eu sou Júnior Silveira Professor de inglês online And that's it for today Thank you so much guys for watching E lembrem-se todos vocês See you around Bye Now I'm going to spend all my money I'm rich Come on Yo I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you Come along and see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Came from California Trying to make it a life In school that never taught ya Dreams of my own I've been working from home I do I do I do